Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar o like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver essa continha aqui, 1225 dividido pelo número 25. Para resolver essa conta é importante que você saiba separar esse valor que você quer dividir em partes menores. Mas como assim? É porque esse número é muito grande e você teria que pegar o 25 e multiplicar por algum valor que dê 1225. Então isso ia demorar um tempo para a gente fazer. O ideal é que você faça o seguinte, da esquerda para a direita você vai pegar um número maior do que o 25, para você dividir esse número pelo 25. Se eu pegar dois algarismos, o 12 é menor que o 25, então não dá para dividir. Pegue mais um. 122 é maior que o 25, então dá para dividir. O que a gente vai fazer? Eu vou separar a conta aqui em 122 como sendo o valor que eu vou estar utilizando por essa divisão. Nesse 5 eu vou ignorar pelo menos por enquanto, depois a gente olha para ele. Você vai pegar o número 25 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 122. Vamos fazer uns testes, por exemplo, 25 vezes 4. Vamos chutar, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 2 dá 8, mais 2 vai dar 10. Deu 100. Eu acho que dá para chegar mais perto. Vamos ver se dá mesmo? 25 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 2 é 10, mais 2 vai dar 12. E aí, professor, não dá não. 125 é maior do que 122, realmente. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 25, como ele não chega em 122, multiplicando por um número inteiro, eu vou pegar o número que chega mais próximo de 122, só que dá um valor menor do que ele. Tem que ser menor porque a gente vai fazer uma conta de menos. Então, você vai utilizar 25 vezes 4. O resultado dessa multiplicação deu 100. E aqui a gente vai subtrair 122 menos 100. 2 menos 0 é 2. 2 menos 0 é 2. 1 menos 1 é 0. Aqui você pode baixar esse algarismo 5 aqui. Você vai baixar ele e agora você vai fazer a seguinte conta. 225 dividido por 25. Bom, então a gente vai continuar procurando esse valor, só que esse valor com certeza é maior que 25 vezes 5, né? Que a gente já viu que dá 125. Então, a gente vai tentar chutar alguns valores maiores. Por exemplo, 25 vezes 8, tá? Então, vamos tentar ali, ó. 25 por 8, por exemplo. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 2 é 16, mais 4 vai dar 20. Opa, deu 200. Já está bem perto, hein? Então, vamos por 9. 25 vezes 9. 9 vezes 5 é 45, 9 vezes 2 vai ser 18, mais 4 vai dar 22. Olha o valor que a gente encontrou, 225 exatamente. Então, se eu multiplicar 25 por 9 vai dar 225 e 225 menos 225 vai dar 0. Esse 0 pode baixar aqui também. E aí, o que a gente tem? Nós temos aqui esse 0 como sendo o resto da conta de divisão, ou seja, é o que sobrou. Não sobrou nada, por isso o resto é 0. Nós temos aqui o nosso divisor, que é o número de partes iguais com que a gente dividiu o nosso dividendo, que é o número que a gente estava dividindo. E o 49 que está aqui é o valor mais importante, né? Aquele que a gente está buscando, que é o quociente. O quociente é a resposta da conta de divisão. Logo, 1225 dividido por 25 deu 49. Vamos praticar agora com outro exemplo? Esse daqui, ok, a gente fez juntos, deu certo. Vamos agora praticar. Essa conta é para você resolver. 3550 dividido por 50. Eu queria que você pausasse essa videoaula aqui e resolvesse essa continha. E depois, coloque aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estudo a Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Para você ficar por dentro de todas as novidades e ficar sabendo quando é que tem vídeo novo aqui no canal, é só você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e, claro, ativar o sininho de notificações, pois é assim que o YouTube irá recomendar os vídeos novos para você. Mas tem que fazer tudo, tá? Se inscreve, dá like e ativa o sininho, porque assim você vai estar dizendo para o YouTube Eu gosto desse tipo de conteúdo, eu quero receber mais isso daqui, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que tenham curtido e gostado dessa videoaula. Se gostou muito e acha que isso pode ajudar seus amigos também, compartilhe este conteúdo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estudo a Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.